Tira aí. Peraí que está difícil. Apareceu aí? Apareceu? Apareceu. Não apareceu ou apareceu? Apareceu. Tela fortíssima em Temer. Pronto, até que enfim, um... É isso aqui? Resultado consistente. Temer, qual que é o L3, L2 e L1 aí? Ah, não coloquei legenda. Ah, na verdade, nem sei, professor. Nem mudei a cor daqui. Peraí. Você deixou a cor padrão, Temer, só um... Não, tudo bem, pode deixar assim. Pronto. O L1 é esse azulzinho, o L2 é o vermelho e o L3 é o verde. Certo. Perfeito. Depois você passa o script para os seus colegas, tá? Vou compartilhar aqui, viu? O meu. Joga o L1, L2 e L3 no chat aí, Temer. Vamos te refutar, Temer. Calma aí. Tô cega. Então, tá aqui, pessoal. Vocês estão vendo? Uhum. Para plotar L1, L2, L3, né? Para X... A gente usou o quê? X1 igual a zero. X2 igual a 2. X3 igual a 3. Certo? Então, esse é o comportamento das funções L1, L2, L3. E aqui, né, são os pontos de interpolação, né? Em X1 igual a zero, interpolação entre 2, L2 e L3. Em 0.5, né, não é um ponto que a gente escolheu, mas tem uma interpolação aqui entre L1 e L2. Em 2, eu tenho interpolação entre L1 e L3. E em 3, eu tenho interpolação entre L1 e L2. Então, esse é o comportamento dessas funções, tá? Muito bem. Só que é o seguinte, esse método que a gente estudou aí, ele é muito prático quando você vai interpolar... Quando você vai fazer o trabalho na mão. Ele é simples e eficiente. Mas para você escrever um algoritmo, né, que faça um cálculo computacional de interpolação, aí o trabalho vai ser muito grande usando o método de Lagrange. Então, para a gente construir um script, né, seja lá qual ferramenta a gente usar, qual linguagem de programação a gente usar, fazer um script com o método de Lagrange é muito mais difícil do que fazer com outros métodos, né, em comparação com outros métodos. E o método que a gente vai ver agora é o método de Newton. Ok? Bom, o método de Newton, ele é um procedimento que, do ponto de vista computacional, ele é melhor, né, do que o método de Lagrange. E ele consiste em escrever um polinômio, né, através de coeficientes. E os coeficientes, né, é... É o primeiro passo a ser calculado nesse método, são esses coeficientes. Entretanto, primeiro eu vou mostrar como é que se calcula os polinômios, tá? E depois, por último, eu mostro como é que se calcula os coeficientes. Então, por que o método de Newton? Primeira coisa, o método de Lagrange, do ponto de vista computacional, ele é de difícil implementação, né? Ah, alô? Diga. Ah, tá. Travou tudo, você ficou quieto, achei que tinha caído na internet. Tá, tudo bem. É porque eu quero escrever o que eu estou falando aqui, né, porque como vocês vão ficar com essa nota, é bom que as coisas estejam escritas, né? Você, me fala nisso, vocês estão usando minhas notas? Eu estou. Eu usei pelo menos. Usei para fazer isso, pelo menos. Bom, falaram mesmo, foi isso que eu entendi pouco. Onde que acham elas? Notícias. Notícias. Você vai em arquivos e vai estar lá em... Professor, até quando que é para enviar a lista? Era até ontem, né? Era até segunda. Até segunda que vem? Na segunda agora. Passada era... Vai até essa. Agora vai. Não, até dia 29. Mas é no Ava, né? No Ava. Segunda-feira valia 10. E aí, se entregar até sexta-feira, cada dia é um ponto a menos. Terça vale 9. Quarta vale 8. Ah, mandei terça. Quinta vale 7. Sexta vale 6. Aí, depois... Sexta não adianta. Mandei terça da semana passada, estou de boa. Pessoal, aqui, ó, no Teams, tá? Vocês veem em arquivos. Tem aqui a unidade 1, unidade 2, tá? Todas as notas da unidade 1 estão aqui, inclusive a aula em PowerPoint. E na unidade 2 também. Já estão aqui as duas aulas de interpolação que a gente teve, né? Com o PowerPoint que eu usei na última aula. E aí, ainda hoje, eu acrescento aqui a aula 9. Beleza. Então, vamos lá. Embora o método Lagrange é conceitualmente simples, ele não é prático para se construir um algoritmo, né? Então, o método de Newton, então, ele consiste de um procedimento computacional melhor do que o método de Lagrange. Quando eu me refiro a um procedimento computacional, eu estou querendo dizer com relação ao método numérico, né? implementado em um programa de computador. Então, esse procedimento é obtido através do método de Newton, né? Um procedimento melhor. Então, o método de Newton é um procedimento melhor. O que consiste esse método de Newton é um procedimento melhor. Alguém já ouviu falar do método de Newton de interpolação? Vocês já estudaram em cálculo numérico? Sim. Já, mas eu, no real, não lembro. Lembro quase nada. Lembro só de achar a raiz dele lá. Acho que ele usou uma tabelinha que vai calcular a raiz dele. Então, o polinômio, né? Que vai interpolar usando o método de Newton é o polinômio de Pn menos 1 de x que é igual aos coeficientes a1 mais a2 multiplicado por x menos x1 mais a3 multiplicado por x menos x1 x1 multiplicado por x menos x2 mais pontinho, pontinho, pontinho mais a n multiplicado por x menos x1 x menos x2 pontinho, pontinho, pontinho aqui esse pontinho vai representar várias sucessivas multiplicações de x até chegar ao último elemento dos dados, das coordenadas que é o x menos x menos 1 desculpa, que é o x menos x de índice n menos 1 Muito bem, então este é o polinômio interpolador de Newton e aí o que a gente tem que fazer agora é reproduzir os dados, né? através desse polinômio então esse procedimento aqui na avaliação de de uma tabela de dados, né? contendo as coordenadas e os valores das funções no ponto ele vai se configurar como sendo um procedimento eficiente veja assim Obrigado. Bom, exemplo. Se n for igual a 4, qual polinômio que eu vou obter? O polinômio de ordem 3, né? N menos 1, isso mesmo. 3. Quais são os valores que esse polinômio vai assumir? A1. Mais o quê? A2, x menos x1. x menos x1. Ou A3, x menos x1 vezes x menos x2. x menos x1. Vezes x menos x2. Mais um A4. x menos x1. 3. Espera aí. x1. Ah, tá. Ah, tá. x menos x3. É nosso. É nosso. Ah, entendi. Se o índice n aqui é 4, né? Eu vou ter três produtos aqui no último polinômio. Eu poderia representar de outra forma, né? Que usando os polinômios de ordem 0, 1, 2, 3. Como assim? Não. De forma retroativa. Obrigado. Então, vamos usar as seguintes relações de recorrência. P₀ de x. P₀ de x é o próprio coeficiente A₁. P₁ de x seria o quê? O coeficiente... Não, desculpa. O P₀, como é retroativo, seria o coeficiente 4. Vou pegar o coeficiente 4 e definir como sendo o P₀ de x. E o P₁ de x seria o quê? O coeficiente 3 mais a x menos x3 multiplicado por P₀ de x. Então, quando eu faço esse produto aqui, eu vou obter o A₃ vezes o Ax menos x3 vezes o A₄. E o P₂ de x como sendo A₂ mais x menos x2 multiplicado por P₁ de x. P₁ de x, definido dessa forma. E o P₁ de x igual a 1. mais x menos x3 multiplicado por P₂ de x. Então, é uma forma de avaliar a forma retroativa, né? Defino P₀ como coeficiente, o último coeficiente, que é o A₄. P₁, o segundo coeficiente, mais o produto de x menos x3, né? Pelo coeficiente, pelo polinômio anterior. E assim sucessivamente, né? Então, se você reconstruir, né, de trás para frente, o P₃, substituindo o P₂, depois substituindo o P₁, o que vocês vão obter é esse termo aqui. Se vocês quiserem testar, sintam-se, né, livre para fazer isso. Mas, professor, eu estou com uma dúvida aqui. Se o meu N fosse, por exemplo, 3, o nosso P₂ ia ser P₂, né, no caso. E o nosso P₂, ele não ia ficar a mesma coisa que o senhor escreveu aí. P₂ é igual a 2. Mais x menos x2 vezes P₁x. Pesta aí. Escreve P₃ no lugar de P₂ lá, você coloca o valor de P₂ em cima. Aí escreve de novo, no lugar de P₁, escreve o valor de P₁ aqui do lado esquerdo. E, por fim, você escreve o valor de 4. Testa para ver se dá certo, por favor. Eu não sei programar, professor. Testa na mão. Ó, P₃ vai ser igual a 1. Mais x menos x3 multiplicado por P₂. Multiplicado por P₂, só que P₂ é A₂. mais x menos x2 multiplicado por P₁. Então, vai ser igual a A₁ mais mais x menos x3 A₂ mais x menos x3 multiplicado por x menos x2 A₁. aqui está errado, né? Eu fiz errado aqui. Representei errado aqui. Na verdade, é P₁ vezes P₂. E o P₂ é A₂ mais x menos x2 P₁ P₁ de x. Certo? Agora sim. Então, é A₁ mais x menos x3 vezes A₂. Está aqui. x menos x3 vezes x menos x2 vezes P₁, que está aqui. E agora, no lugar de P₁, a gente vai escrever A₃ mais x menos x ou não é x3 aqui não, né? Aqui é x1 Agora entendi tudo. O que você está batendo? É x1. Valeu, professor. Obrigado. x1 vezes P₀, né? Bom, então é isso. Agora, quando você fazer esse produto aqui, você vai obter a relação total do polinômio de terceira ordem. Tudo bem? Bom, sim, sim. Valeu. Bom, foi bom que pelo menos corrigiu o erro aí, né? Adiantando. para um valor arbitrário de N, como é que a gente pode obter as relações de recorrência? Então, P₀ de x vai ser o último coeficiente relativo ao índice N. Então, vai ser AN e o P₀ de x vai ser o A índice N menos K mais x menos xN menos xN menos K multiplicado por pK menos 1 de x. Tá? Então, a gente tem essas relações. Aí, vocês podem testar para qualquer valor de N e obter os polinômios aqui, né? Então, vocês podem atribuir aí valores de N e K e obter o método de Newton. No caso aqui, o K vai valer quantos? Quais são os valores que K pode assumir? Vai ser zero 1, 2, até onde? Até N N se eu não me engano. N menos 1 porque note que você tem aqui o último polinômio, né? É o polinômio que você vai obter. O K, né? O PK. E esse K aqui não pode ser de índice N. Tem que ser de índice N menos 1. Tá? Então, esse polinômio aqui tem que ser de índice N menos 1. muito bem. Eu vou escrever um script aqui. E esse script ele vai nos dar esses polinômios. Vou chamar de Newton Poly. esse script funciona em Matlab, tá? Tave. E, bom, o que você precisa saber para rodar esse script? Primeiro, os dados de entrada que corresponde ao X, né? O que é o que a gente precisa. Tá vendo aqui para calcular o polinômio que a gente precisa dos coeficientes A1, A2, A3, até AN e os valores do seu domínio. X1, X2, X3, até XN. Então, esses são os valores de entrada do polinômio de Newton, né? O poli Newton. Bom, depois que eu explicar esse script, eu vou explicar como é que obtém os coeficientes. Então, primeiro, o que a gente vai fazer é definir o XData. O que é o XData? São o domínio da função correspondente. Então, por exemplo, se você está medindo como que a temperatura varia no tempo e você mede de 10 em 10 minutos, né? Então, o tempo vai ser o valor de X, né? Os dados correspondentes a X e a temperatura os dados correspondentes a Y. E aí, eu vou definir o XData como um vetor vetor de entrada. e esse vetor de entrada ele vai conter os dados de entrada, que são os dados relativos à coordenada X. E o número de pontos. que a gente vai definir pela letra N. O que corresponde esse número de pontos N? Vai corresponder ao XData como sendo um vetor, esse N vai ser o próprio comprimento desse vetor, né? Por exemplo, quando a gente faz X variando de 1 a 10 e se eu fizer se eu obter o tamanho desse vetor com o comando language X, qual que é o valor que vai me retornar? 10. Por quê? Porque ele vai serão 10 elementos, um vetor linha com 10 colunas, então ele vai me retornar como resposta ele vai me retornar o valor 10, que é o número de elementos desse vetor X, corresponde ao número de elementos de X. E a gente vai definir esse número de elementos por N. Então, como é que... Bom, eu vou criar uma função, já eu explico para vocês como é que se define uma função em MATLAB. vou chamar essa função de P, de polinômio, igual a Newton os parâmetros de entrada A, X data e X. E o que que esse polinômio deve fazer? Quais são... o que que esta função deve retornar? Ela deve retornar valores correspondentes ao polinômio de Newton. Do jeito que eu estou escrevendo aqui, vocês podem fazer o script lá no... o que teve, tá? Esse símbolo de porcentagem aqui, vocês sabem o que representa? Alguém para saber o que está a falar? Não é comentário? Não, professor. Deve ser comentário sua esperança, né? Exatamente. É comentário. Significa que o programa ele não vai ler a linha que tiver que conter este símbolo aqui de porcentagem, tá? A gente deve usar P igual a Newton A X data X E aí eu vou explicar mais para frente como é que usa uma função isso aqui é uma função no MATLAB no Octave e também o A vai corresponder a um vetor cujos unidades correspondem aos coeficientes do polinômio coeficiente A0, A1, A2 e até AN e vetor contendo os coeficientes do polinômio isso aqui ele precisa ser computado com antecedência E aí a gente vai usar uma outra função que eu vou ainda explicar mais para frente que é a função Newton Newton Coff né? coeficiente de Newton muito bem vamos ver eu acho que agora a gente pode ah, o X data né? tem que falar o que é o X data o que é o X data? alguém se habilita a dizer? X data o X data é o valor de X que a gente já tem exatamente são as coordenadas X de entrada né? são valores de entrada então eu preciso definir o que? o N o N o N aqui vai ser o que? como é que eu defino o N? bora pessoal se animam? mas isso depende do na verdade do que você escolhe então tipo não sei o N vai depender do número de elementos que contém o X data se eu tenho um conjunto de dados com 100X data então o N vai ser 100 né? então o que eu faço? eu defino o N como sendo o comprimento do vetor X data entenderam? ponto e vírgula aqui ó pra não mostrar o valor de N ó o X data é uma matriz linha é um vetor contendo os valores de X X de I tá? vamos colocar X de I e aí o próximo procedimento vamos atribuir a um vetor P os vetores de A né? a na posição o P vai sumir os vetores valores de A na posição N então A vai ser um vetor né? contendo os coeficientes E o P vai assumir o primeiro valor na posição A vai assumir o valor de A na posição N né? então vai assumir o último valor que contém esse vetor N continuando bom definir definir o número N definir o vetor P agora a gente faz um loop né? usando o comando for for K vai variar de quantos o K? de 1 até N menos 1 e para cada valor de K eu calculo um novo valor de P A na posição N menos K mais X menos K data na posição N menos K vezes o próprio valor de P end pronto e acaba a função aí então veja este polinômio aqui genérico né? para um N arbitrário na verdade para um N arbitrário ele vai ser computado por esse script aqui vocês podem fazer lá no MATLAB tá? só que eu preciso mostrar como é que funciona uma função tá? uma função em MATLAB ela vai funcionar da seguinte forma ele tem que conter a seguinte linha function o nome da função tá? o argumento da função de saída esse argumento aqui pode ser um valor ou um conjunto de valores ou um vetor ou um conjunto de vetores ou uma matriz ou um conjunto de matrizes tá? igual o nome da função entre parênteses argumento de entrada então dessa forma que se constrói função em MATLAB comando function aqui vocês vão colocar o argumento de saída e que vai ser calculado aqui dentro da função né? o que vocês colocam aqui dentro vocês tem que computar dentro dessas funções um nome para a função que você está calculando né? nesse exemplo a gente usou um nome como sendo Newton na verdade era para ser Newton Poly tá? essa função é Newton Poly tá? polinômio de Newton né? o A X data e o X né? então aqui o A é um vetor o X data também é um vetor e o X também é um vetor é o domínio né? então essa é a forma da função ok? então a gente escreve a função e aqui dentro né? eu chamei a função de P e aqui dentro ó eu vou calculando o valor de P né? que é o nome da minha função e eu vou salvar essa função como sendo P ponto desculpa vou salvar como sendo Newton poli ponto m ok? eu devo salvar com esse nome aqui então veja bem eu posso ter mais de um argumento de entrada e mais de um argumento de saída nesse exemplo aqui eu tenho apenas um argumento de entrada que é a função P e os argumentos de saída eu tenho um, dois, três né? e eles devem ser separados por vírgulas tá? no caso de argumento de entrada também eu falei eu falei o contrário né? na verdade este é o argumento de entrada e este é o argumento de saída argumento de saída é aquilo que a gente quer calcular saída do programa é o que o programa fornece né? então o P aqui é saída e os que estão dentro do parênteses aqui são as entradas então eu devo fornecer para o meu cálculo aqui dentro o valor de A o x data e o x né? então A ele vai ser computado aqui ele vai ser usado no cálculo né? o x data quando eu na primeira linha aqui da minha função n igual a língua de x data eu tenho que conhecer o x data para que eu possa atribuir valor de n e eu também tenho que conhecer o vetor A para que eu posso atribuir o primeiro valor de P né? e aí eu entro num loop a cada valor de K o K vai variar de 1 até n menos 1 e para cada valor que o K vai assumir né? eu vou calcular um valor de P então o valor de P vai assumir esta soma que corresponde A na posição N menos K mais x que eu vou trazer né? que é um argumento de entrada mais o x data não é k data que é x data na posição N menos K né? como isto aqui é um vetor eu tenho que definir a posição no vetor para o qual eu vou usar o elemento né? aí a posição é definida entre parênteses aqui por N menos K multiplicado por P né? e o P antes de começar o looping eu atribuo o primeiro valor de P aqui que vai assumir o coeficiente A na posição N então eu tenho P faço toda essa conta e armazeno no próprio valor de P a saída notem que aqui não tem ponto e vírgula então a saída vai ser plotado na tela os valores correspondentes ao polinômio P tá? isso aqui vai ser plotado na tela alguma dúvida? agora vocês podem perguntar professor mas como é que eu vou obter o coeficiente se não foi falado né? então vamos computar esses coeficientes bom como é que eu faço os polinômios né? bom esses polinômios ele vai depender das funções Y bom tchau tchau ou seja o polinômio na posição X de Y ele tem que reproduzir exatamente o valor de Y na posição Y então eu tenho que forçar o polinômio passar por essa posição bom pra isso eu defino Y Y ou Y na posição 1 bom Y são os dados que eu quero interpolar né? e os dados na posição 1 eu defino como sendo A1 na posição 2 eu defino como sendo A1 mais X2 menos X1 vezes A2 A3 vai ser A1 mais X3 menos X1 multiplicado por X3 menos X2 multiplicado por A3 A falta o A2 né? o A2 é esqueci na verdade mais X2 menos X1 multiplicado por A2 mais X3 menos X1 X3 menos X2 multiplicado por A3 Y4 né? assim sucessivamente vamos já pro um Y qualquer né? pontinho em pontinho um Y de índice N vai ser o A1 mais X2 menos X1 A2 mais pontinho 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 mais XN menos X1 XN menos X2 multiplicado sucessiva vezes né? até XN menos XN menos 1 multiplicado por AN bom então essas serão os valores né? dos meus dados e agora a gente tem que introduzir o que chamamos de diferenças divididas vou usar outra não aqui mesmo vocês estão aí ainda pessoal? caiu aqui sim tô aqui sim beleza então ó as diferenças né? divididas correspondem ao aos termos delta y de esse delta não representa o delta de 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 gradiente tá? é simplesmente uma uma a a diferença né? da função y de que é calculada da seguinte forma vai depender dos valores na posição y de i menos y1 né? dividido por x de i menos x de 1 né? o i aqui vai variar de 2 3 4 até n e também deveremos calcular né? o termo delta 2 de y de i que corresponde a delta y de i menos delta y de 2 dividido por x de i opa menos x 2 delta 3 y de i vai corresponder delta 2 y de i menos delta y né? opa 2 y de 3 dividido por x de i menos opa x 3 para este caso aqui o i vai começar no 3 vai até o índice n e para este caso aqui o i vai começar no 4 né? 4 5 6 até o índice n generalizando né? generalizando não, calculando o último coeficiente na verdade, né? o y o delta n de y n o último termo lá vai ser calculado simplesmente por delta n menos 1 y e opa e não n, né? já é o último elemento menos delta n menos 1 de y de n menos 1 dividido por x de n menos x de n menos 1 tá? então cada um desses termos aqui que a gente vai calcular delta n de y de n delta 3 y de i delta 2 y de i e delta y de i vai corresponder a um coeficiente a 1 a 2 a 3 e assim sucessivamente então a solução para os valores de y né? cadê os valores de y? tá a solução para esses valores de y aqui ó o y1 vai depender do coeficiente a 1 y2 vai depender do coeficiente a 2 a 1 e a 2 y3 do coeficiente a 1 a 2 a 3 e assim sucessivamente o yn vai depender do a 1 a 2 a 3 pontinho pontinho até o coeficiente a n né? então eu tenho que calcular esses coeficientes para obter o valor de y então a solução para os valores de y vai depender dos coeficientes a 1 que corresponde a y1 né? o y1 é o próprio valor de a 1 o a 2 vai corresponder delta de y2 né? que está aqui como é que é calculado o delta de y2 é esse termo aqui o a 3 delta quadrado y3 está aqui né? delta quadrado y3 o i aqui vai começar a contar a partir do 3 o a 4 delta ao cubo y4 né? e assim sucessivamente até o an que vai ser delta de n menos 1 yn então se você define o valor de n né? você constrói uma tabela com esses valores aqui por exemplo para n igual a 5 nós vamos ter o i x de i e o y de i o i são índices que varia de 1 até n né? 1 2 4 1 2 3 4 5 então o i vai variar de 1 até 5 né? o n vale 5 aí eu vou ter x1 x2 x3 x4 x5 para cada coordenada x eu vou ter uma um valor para a função y né? vou ter o y1 y2 y3 y4 y5 então aqui para o índice 2 eu vou ter o y2 né? que corresponde a ao lambda delta y de y1 é igual o próprio argumento a1 então y2 vai ser delta y de 2 né? y de 3 opa y de 3 eu vou ter o y de 2 embutido aqui né? e o próprio y de 3 tá? vou ter o y de 2 e vou ter o y de i então eu vou ter delta 3 de y 3 e delta 2 de y 3 da mesma forma y de 4 eu vou ter o delta de y de 4 delta 2 de y de 4 e o delta 2 de y opa delta 3 de y de 4 aqui eu vou ter o delta y de 5 delta 2 y de 5 delta 3 y de 5 e por último e não menos importante o delta 4 y de 5 e os coeficientes a 1 a 2 a 3 a 4 a n na verdade vão corresponder a diagonal desta tabela então o que eu devo calcular são os valores de y 1 delta y 2 delta y 3 delta y 4 delta y 5 mas para eu calcular esses valores no índice 2 eu preciso do y 2 no y 3 eu preciso do delta y 3 e y 3 no índice 4 eu vou precisar do delta y 2 delta y desculpa delta 2 de y 4 delta de y 4 e o próprio y 4 e assim sucessivamente né essa tabela ela vai aumentar de acordo com o valor de n se o n aumenta essa tabela aumenta e o que a gente vai precisar é calcular computar essa diagonal aqui então aqui os termos da diagonal são os coeficientes do polinômio y1 delta y2 né y1 delta y2 delta quadrado y3 delta y3 delta y4 delta y4 delta y5 né e se eu fosse continuar se aumentar o valor de n eu vou ter mais de um mais coeficientes aqui nesse caso tem um dois três quatro cinco coeficientes tá agora essa interpolação de newton ela funciona mesmo que os dados que a gente obtiver estiverem em ordem arbitrária mesmo que estiverem fora de ordem né em diferente eu sempre vou obter um polinômio que é único para interpolar os dados bom também vou montar um script né para vocês computarem esses polinômios tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto